Imagens de câmera de monitoramento mostram a ação de bandidos na cidade de Balsas. Toda a ação foi registrada. Observe que o pessoal estava na frente da casa e iam saindo. Quando, de repente, dois homens chegam em uma moto. Eles param. Um deles desce e, armado com revólver, anuncia o assalto. A ação do assalto resultou no roubo de celulares das vítimas e outros objetos. Após pegar os aparelhos, os dois homens saem. A polícia fez rondas, mas até agora ninguém foi preso. Nós temos vulnerabilidade na entrada e saída de residência. Não importando se lá eu tenho um cão de alarme, se eu tenho um cão de guarda, se eu tenho uma certa elétrica, um sensor e, às vezes, ter uma posse de arma registrada pela Polícia Federal. Qual é a situação? Tudo isso é importante. Essas barreiras são importantes. Mas a nossa parte vulnerável é na entrada e na saída de residência. Então, nós temos que ter cuidado no momento de entrar e sair. Uma atenção maior e se policiar. Porque o criminoso, geralmente, ele está em motocicleta, ou, às vezes, até de pé, e ele percebe que você está saindo ou entrando da residência. Ou a pé ou no carro. Quando é portão elétrico, ele tem um retardo de tempo, de segundo. E nesse retardo, o criminoso que está passando, principalmente motocicleta, ele anuncia o assalto mediante arma de fogo. E quando você está trabalhando no seu veículo ali, você para, estaciona na porta da sua casa e começa a atirar ou colocar algum objeto. Você tem que fazer isso no interior da residência, porque o criminoso, ele vai para onde tem menor resistência. E a menor resistência é justamente essa, essa nossa falta de atenção. Então, nós orientamos o cidadão que tenha seu veículo, que no momento de entrada e saída, ele consiga se policiar. Se ele perceber que está uma movimentação estranha, ele dê uma volta no quarteirão e entre depois. E o melhor de tudo, antes que ele for dar essa volta, ele ligue em 190. E com o maior número de dados possível, ele consiga ligar para 190 passando a informação. Que a pessoa, em atitude suspeita, ele está com camiseta preta, está com boné, está numa moto tal. Quanto maior detalhe, melhor para a polícia militar, para que a gente possa fazer intervenção policial, para verificar se aquele cidadão em atitude suspeita é realmente um criminoso ou alguém que está passando apenas para observar alguma coisa naquela rua.